Hoje sou livre, pelo Teu amor Senhor, hoje sou livre, livre pra adorar a Ti, hoje sou livre pra adorar a Ti, hoje sou livre pra adorar a Ti, hoje sou livre pra adorar a Ti. Amém. Eu creio que o que o Espírito Santo quer nos dizer hoje, eu acredito que seja uma palavra profética sobre nós, eu acredito que o que o Espírito Santo começa a trabalhar em nosso coração agora, vai abrir a nossa visão e vai nos fazer ver um pouco além daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, eu creio que com certeza, depois dessa palavra que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração, nós entenderemos os caminhos de Deus e qual é o desejo de Deus pra nós. Amém? Você crê nisso? Amém? Então abra a Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler do 1, do versículo 1 ao versículo 7. A Bíblia diz assim, havia um homem de Ramatain, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Touú, filho de Zufê, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, esse homem de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor Rofni e Finéas, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porção do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque ele o amava, Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Então, aqui, nesse texto, a Bíblia nos conta uma história de um homem, e ele tinha duas mulheres, antigamente os homens, era de costume ter mais de uma mulher, e esse homem chamado Eucana, ele tinha duas mulheres, uma chamava Penina e outra Ana. Penina tinha filhos, mas Ana não podia ter filhos. E a Bíblia diz aqui que o Senhor cerrou a madre de Ana. O Senhor não permitiu que Ana tivesse filhos. E todo ano que esse homem subia a oferecer algo para o Senhor, Penina irritava Ana, zombando, tirando sarro, ofendendo. E ano após ano, todas as vezes que essa família subia a oferecer ao Senhor um sacrifício, e a oferecer ao Senhor, um holocausto ao Senhor, essa mulher que tinha filhos, tirava sarro da que não tinha. E todas as vezes Ana se entristecia muito e chorava. E chorava. E chorava amargamente, com muita tristeza, porque ela queria muito um filho. Ela queria muito poder ter um filho, para poder honrar o seu marido. Antigamente, a gente vê pelas histórias da Bíblia, que quando uma mulher não poderia ter filho, isso era muito vergonhoso. E como acontecia aqui com Ana, as mulheres eram zombadas, as mulheres tentavam dar um jeitinho para gerar filhos, né? Então, todas as vezes que Ana subia para oferecer algo para o Senhor, todas as vezes que ela colocava o coração dela diante de Deus, porque ela fazia parte dessa família, a história dela estava sendo escrita com essa família, com esse marido, a história dela estava ali. E todas as vezes que ela subia a oferecer algo para Deus, ela voltava triste. Todas as vezes que ela entrava diante da presença de Deus, todas as vezes que ela sabia que encontraria Deus, de alguma forma, ela se entristeceria. Então, a Bíblia diz que essa mulher ficava chorando e triste, e chegava ao ponto de nem querer comer. Ela nem se alimentava de tanta tristeza que ela sentia. E quantas vezes nós pedimos algo para Deus, incansavelmente, pedimos algo para Deus todos os dias, a gente clama ao Senhor e parece que Deus não ouve. E parece que Deus não ouve a nossa oração, parece que o Espírito Santo não ouve, não te ajuda mais, já não intercede por você, você se sente só. E quantas vezes, parece que quando a gente vem à igreja que a gente quer ouvir a voz de Deus, como Ana subia aqui, de ano em ano, a falar com Deus, a ouvir a voz de Deus e todas as vezes ela voltava triste. A Bíblia relata só duas vezes que ela foi. Mas com certeza ela foi diversas vezes, diversas vezes ela ia e oferecia algo para o Senhor e lá ela voltava triste. E ela voltava triste. Mas todas as vezes que Ana ia, ela falava com Deus e pedia para Deus um filho. Incansavelmente. Assim como a Bíblia diz aqui, a sua adversária, a sua zombadora, tirava sarro dela todas as vezes, ela incansavelmente pedia para Deus, Deus, eu quero um filho. Eu quero poder gerar um filho em mim. Eu quero poder honrar o meu marido, eu quero poder ter uma geração após mim. E todas as vezes ela pedia para Deus. E eu imagino que Ana, em algumas situações, como nós, porque Ana era mulher, como qualquer uma de vocês, tinha um coração como qualquer um de nós. E eu imagino que todas as vezes Ana voltava de lá entristecida e nós, muitas vezes, sentimos isso quando pedimos algo para Deus. Pedimos, pedimos e parece que não acontece ou parece que Deus não ouve. E assim era com Ana. E pior ainda, ela tinha uma adversária que zombava dela incansavelmente o tempo todo. Agora imagina como era a vida de Ana, irmãos. O dia a dia dela. Porque a Bíblia relata quando ela subia a oferecer algo ao Senhor, amém? Diante dos sacerdotes. Agora imagina no dia a dia, em casa, ela vendo todos aqueles filhos de Penina e a casa feliz, e ela não podia gerar filhos. E com certeza ela lutava contra ela mesmo de uma tristeza interior muito grande. De algo que trazia uma amargura para ela sempre. Algo que poderia marcar todas as vezes que ela subia diante da presença de Deus. Algo que poderia ser triste para ela. Hoje eu não vou subir. Ela podia chegar diante do marido, diante de Eucana e falar Hoje eu não vou oferecer algo ao Senhor. Hoje eu não vou, porque todas as vezes que eu vou lá, eu sou humilhada. Todas as vezes que eu vou lá, eu não recebo, eu fico triste. Ela poderia falar isso. Ela teria motivos carnais para dizer tudo isso. Mas Ana não desistiu em nenhum tempo. Em todo o tempo ela perguntava ao Senhor. Em todo o tempo ela chorava. Em todo o tempo ela falava com Deus e perguntava para o Espírito Santo. Por quê? Por quê? E pode ser que a nossa vida seja assim também as vezes. A gente pergunta algo para Deus. As vezes a gente pergunta algo para o Senhor e parece que Deus não responde. Parece que Deus não ouve. Parece que Deus não está ouvindo as minhas palavras. Pelo contrário, Deus tem ouvido e recolhido cada palavra que nós temos dito a Ele. Amém? Cada palavra que tem saído do seu coração para Deus. Deus tem ouvido e recolhido essas palavras. E por isso que Deus nos trouxe aqui hoje. Para a gente entender quais são os propósitos do Senhor na nossa vida. Como foi na vida de Ana. Que incansavelmente pedia um filho. Ela apenas queria um filho. No versículo 7. Diz assim. E assim fazia ela de ano em ano. Quando ela subia a casa do Senhor. Assim a outra a irritava. Pelo que chorava e não comia. Em todo o tempo. Ana era envergonhada pelo fato de não poder gerar um filho. Será que é demais uma mulher pedir um filho para Deus? Não. O que é de impossível ao nosso Deus? Nada. Será que era muito difícil o Senhor gerar um filho no ventre de Ana? Não. Mas o Senhor tinha um milagre para fazer na vida de Ana. O nosso Deus tinha um propósito na vida de Ana. E na vida de uma criança que seria gerada na barriga dela. E a gente vê no versículo 9. Ana diz assim ao Senhor. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela pôs com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo ao Senhor dos exércitos. Se atentamente atentares para a minha aflição, para a aflição de tua serva, e de mim lembrares, e de tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará a navalha. E sucedeu que, perseverando ela a orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios. Porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não tenhais, pois, a tua serva por filha de Belial. Porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vá em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram ao Senhor. E voltaram e vieram à casa, a ramar. Eucana conheceu a Ana, sua mulher. E o Senhor se lembrou de Ana. 20. E sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E o chamou o seu nome, Samuel. Porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Todas as vezes que Ana subia diante da presença de Deus, ela perguntava para o Senhor e por que eu não tinha um filho. Senhor, por que eu não tenho um filho? Mas eu imagino que, não diferente dessa vez, todas as vezes que Ana subia, que ela se sentia triste, ela se entregava aos pés do Senhor e clamava a Deus. E falava com o Senhor, por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que eu não posso ter um filho? E durante anos isso veio acontecendo na vida dela. Anos. Até que um dia, Ana entrou diante da presença de Deus e o sacerdote viu ela ali falando com o Senhor e disse que o desejo do teu coração, que o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. E Ana já saiu dali feliz, porque ela teve fé e sabia que Deus tinha ouvido a oração dela dessa vez. e as vezes nós pedimos para Deus muitas coisas, perguntamos para o Senhor muitas coisas. Por que, Senhor, isso? Por que aquilo? Por que não agora? Por que quando? Quando será? E eu comecei a perguntar para Deus a respeito desse texto, do que o Senhor queria falar com a gente. E Deus falou bem claro ao meu coração que todas as vezes que acontece algo semelhante comigo ou com você, como aconteceu com Ana. É porque Deus está preparando nosso coração para algo muito maior daquilo que a gente possa imaginar. Ana não imaginava o quanto o filho dela, Samuel, seria usado pelo Espírito Santo. Ana não imaginava o que esse homem, essa criança que viria a nascer ia se tornar um homem e o que ele faria através do Espírito Santo. Ela não imaginava isso. ela não imaginava. Ela sabia que ela queria um filho. E em todo o tempo ela pedia um filho. E muitas vezes a gente pede muitas coisas para Deus, mas a gente não coloca o propósito diante de Deus. Deus, eu quero um carro novo. Deus, eu quero uma casa nova. Exemplos materiais. Deus, eu quero uma bicicleta nova. Nós pedimos coisas para Deus, mas não colocamos para Deus o propósito disso. E Deus espera de nós. Filho, você quer um carro novo? Para quê? Para você usufruir? Para você adorar o seu carro? Para você não oferecer o bem para o próximo? Para o próximo? Para quê, filho? Você quer um carro para mim perder você? Se eu te dou um carro você não vai à igreja mais? Porque vai sair, vai dar uma volta, vai viajar. Porque eu tenho que aproveitar o carro. Afinal de contas, o carro é novo. Se eu tenho um carro novo e não aproveito, então, nos finais de semana eu tenho que viajar. Não posso ir à igreja. Qual é o propósito daquilo que você tem pedido para Deus? Deus, eu quero um serviço melhor. Eu quero um emprego melhor. Deus, eu quero ganhar mais. Eu ganho pouco. Filho, eu tenho tudo isso para você. Eu tenho todas as bênçãos do céu para você. Mas para que você quer ganhar mais? Para que você quer um emprego melhor? Que consuma mais o seu tempo para que você não tenha tempo para mim? Para que você quer ganhar mais? Para você confiar nos seus braços e achar que você já não precisa mais de mim? E nós somos assim. Nós pedimos coisas para Deus, mas não apresentamos para Deus o porquê dessas coisas. E um dia, Ana apresentou para Deus o motivo que ela queria um filho. E ela disse para o Senhor, Senhor, eu quero um filho. E se o Senhor me der um filho, eu ofereço essa criança ao Senhor. E ele vai servir ao Senhor em todo o tempo. E Deus, naquela hora, ouviu a oração de Ana e falou, agora eu entendi. Por que você quer um filho, Ana? Agora eu entendi. Então, que seja, pode ir embora que você vai ter um filho. E foi o que o profeta liberou sobre ela. E ela foi para casa. E, na sequência, ela teve um filho e colocou o seu nome de Samuel. E quando nós temos que apresentar algo para Deus, nós temos que colocar o propósito de tudo isso, irmãos. Porque tudo que Deus faz na nossa vida, tudo que nós passamos, se nós estamos debaixo das asas do Espírito Santo, se nós estamos vivendo debaixo das asas do Senhor, nós temos que crer que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se eu estou debaixo das asas do meu Senhor Jesus Cristo, eu creio que tudo coopera para o bem. Ana, de ano em ano, ela oferecia algo para Deus. Ela vivia debaixo das asas do Senhor o tempo todo. Então, ela tinha certeza que, no tempo certo, a hora que ela encontrasse o propósito de um filho, ela ofereceria ao Senhor. E foi o que aconteceu. Ana ofereceu Samuel ao Senhor. E ela cuidou da criança até ela desmamar. Até que ela deixasse de mamar e, depois disso, Ana volta a oferecer algo ao Senhor um dia. Numa dessas viagens com a família, ela volta e entrega a Samuel e fala, está aqui a criança que um dia eu pedi aqui, profeta. E através da sua boca, através do Espírito Santo na sua vida, o Senhor me concedeu uma criança e eu volto aqui hoje para cumprir o meu propósito com o Senhor. Está aqui o meu filho para servir na casa do Senhor. Ana, durante esse tempo inteiro, ela foi provada por Deus. Ela foi provada por Deus e foi aprovada. Em todos esses anos que ela subia diante da presença de Deus, aonde ela deveria se alegrar, aonde ela deveria sair cheia do Espírito, cheia de alegria, ela voltava triste. Mas, incansavelmente, Ana não desistiu. Ela não desistiu em nenhum momento. E todo o tempo ela voltava e pedia. E pedia. E em todo esse processo, Ana era sendo tratada e preparada pelo Espírito Santo de Deus. Até que um dia ela chega e coloca um objetivo e um alvo. Eu quero um filho para isso. Eu quero coisas novas porque eu quero para isso. Senhor, eu quero um filho varão porque eu vou oferecê-lo para o Senhor. Ele é teu. Ele vai ser para te servir o tempo todo na tua casa. E Ana coloca um alvo para aquilo que ela tanto queria. E quando Deus trouxe ao meu coração essa palavra, quando Deus começou a ministrar a minha vida, foi acho que há um ano atrás, o Jonathan me mandou um texto que falava sobre flecha. E quando eu comecei a ler essa história, que o Espírito Santo me levou a ler essa história, eu entendi que Samuel era uma flecha na mão de Ana. Ela precisava colocar um alvo. Ela precisava enxergar o alvo. E quando ela enxergou o alvo, ela puxou o arco, segurou a flecha, e na hora certa ela soltou e acertou o alvo e qual era o objetivo daquela criança. Então Deus começou a ministrar a minha vida, Jonathan, naquela palavra que você me mandou, lembra? Ela entendeu que aquela flecha que Deus colocaria nas mãos dela, ela precisava acertar o alvo. Se Deus, de repente, tivesse dado um filho a Ana em outra situação, pode ser que ela não acertasse o alvo. Pode ser que ela não ofereceria Samuel ao Senhor. Pode ser que Samuel fosse mais um filho no meio de muitos que tinham. Penina tinha cinco. Pode ser que seria mais um. Samuel seria mais um. Mas não, Samuel não era mais um. Samuel era o escolhido de Deus e Deus precisava esperar a hora certa para que Ana estendesse o arco e acertasse o alvo com a flecha. E quantas vezes, irmãos, nós pedimos coisas para Deus. Quantas vezes Deus deu a nós tantas coisas. Até mesmo um filho como deu a Ana. Os nossos filhos são flecha nas nossas mãos. Se nós não olharmos para o alvo e não direcionarmos essa flecha, ela nunca será usada. Se nós não ensinarmos os nossos filhos como deve proceder e prepará-los para o alvo, eles nunca vão acertar o alvo. Porque Deus colocou os seus filhos nas suas mãos e as minhas filhas nas minhas mãos. Cabe a mim orientar as minhas filhas o alvo que ela tem que seguir. O que a Bíblia diz sobre as crianças? Ensina-o no caminho que se deve andar para que quando cresça não se desvie dele. Se eu ensino a minha filha, filha, aquele é o seu alvo, filha. Quando você crescer, filha, você vai acertar aquele alvo. E dentro da palavra de Deus, dentro dos ofícios hoje que nós temos vivido na igreja, nós podemos perceber aonde os nossos filhos se encaixam. Se ele vai ser um profeta, se ele vai ser um pastor, se ele vai ser um levita, um mestre. Nós podemos enxergar quais são os possíveis alvos dos nossos filhos e acertarmos e direcionarmos essas flechas para o lugar certo, como Ana fez. E será, irmãos, que nós temos feito isso de verdade? Será que nós temos realmente, como pais, conduzido os nossos filhos para a casa de Deus? Será que nós temos, pelo menos, colocado os nossos filhos no arco? Ou ainda os nossos filhos continuam guardados? Será que a gente tem colocado eles, pelo menos, no arco e preparado para acertar o alvo? E falando de flecha, eu tive que pesquisar sobre flecha. E eu entrei na internet e pesquisei sobre flecha. Cada flecha tem um peso, cada flecha tem uma ponta, cada flecha tem um alvo. Se eu preciso alcançar longe, é uma flecha. Se o meu tiro é perto, é outra flecha. Entende que nas nossas mãos aqui há uma diversidade de flechas que vão alcançar muitos lugares? Muitos terão que atirar para cima. Eu estudei sobre flecha, eu aprendi um pouquinho. Se você quer alcançar longe, você vai ter que puxar aqui. E na hora certa, você vai soltar a sua flecha. Sabe por quê? Porque um arqueiro, quando ele solta a flecha, ele espera a hora certa e o vento. E ele vê aonde o vento está soprando, e não é à toa, porque o vento que sopra é o Espírito Santo na nossa vida. E você espera a hora que o vento sopra, você solta a flecha. E se você solta essa flecha mirando no alvo, na hora certa, no tempo certo, na hora que o Espírito Santo sopra, você acerta o alvo. E se você quer acertar mais perto, você já mira mais perto. Você já não levanta, você abaixa. E do mesmo jeito, numa guerra, se um arqueiro, ele quer acertar um soldado lá longe, ou um aqui perto, de qualquer forma, é menos um. O povo de Israel, quando guerreava, acertava lá atrás, ou aqui na frente, é menos um. E se cada alvo que nós aqui acertamos for menos um no mundo, se cada alvo que a gente acertar, a gente bombardear o inferno, nós estamos ganhando, irmãos. Seja longe ou seja perto, seja a meio caminho, não importa. Mas o Senhor colocou na minha mão uma flecha que vai perto. A distância não importa. O que importa é que você acerte o alvo que Deus tem colocado nas suas mãos. Que você conduza essa flecha ao lugar certo e ao alvo que Deus tem colocado. E não adianta você olhar para trás, porque os arqueiros que atiram de perto, eles ficam na frente. E os arqueiros que vão para longe, eles ficam atrás. E não adianta nós olharmos para trás e falar, eu queria estar ali atrás, porque ele vai atirar mais longe. Não importa onde você esteja, onde Deus está te colocando, se você tem uma flecha nas suas mãos, se você pediu algo para o Senhor, como um filho, ou seja o que for, acerte o alvo daquilo que Deus tem entregado nas suas mãos. Acerte o alvo. E a primeira coisa para um arqueiro acertar um alvo, primeira coisa, ele precisa ter a flecha. Ele precisa ter, ele precisa pedir ao Senhor. Senhor, eu quero um bom emprego, eu quero um bom salário, porque eu quero investir na tua casa, Senhor. eu tenho um objetivo com isso, eu tenho um alvo, o meu foco é esse e eu vou acertar o alvo. Senhor Deus, eu quero mais um filho que seja. Eu quero mais um filho, porque esse filho, Senhor Deus, vai te servir na tua casa e eu vou ensinar ele na tua palavra, ele vai conhecer os teus caminhos, ele vai te servir aqui. Deus, eu quero um filho, porque eu quero um filho missionário, eu vou entregar ele para o Senhor, ele vai te servir com alegria. E seja o que for, eu peço a Deus com o propósito daquilo que você quer. Apresenta para o Senhor aquilo que você quer de coração, mesmo que você tenha vivido uma vida de amargura e de tristeza e parece que o Senhor não te ouve. Coloca o seu propósito diante de Deus. O porquê que você tanto pede, o porquê que você tanto quer. Deus, eu quero que o meu marido se converta, eu quero que a minha esposa se converta. Sim. Porquê? Eu quero que o meu marido se converta, porque nós vamos ter uma célula, a gente vai ser líder de célula e eu preciso dele junto comigo. E o Senhor vai ouvir a sua oração e no tempo certo, quando o Espírito Santo soprar, você vai acertar o alvo. Você vai acertar o alvo. Então, para um arqueiro acertar, ele precisa ter primeiro a flecha na mão. Amém? Faz assim comigo. Tenha a flecha nas suas mãos. Amém? A segunda coisa, ele precisa ter um alvo para acertar a flecha. A terceira coisa, ele precisa ter um braço forte. Quem é a nossa força? O Senhor. O Senhor vai te dar uma força sobrenatural que você não tem ideia. Deus vai derramar sobre você, sobre nós, hoje, uma força sobrenatural. E quando o vento soprar, a flecha vai estar tão tensionada que você vai acertar o alvo de primeira. E você vai acertar de primeira, como Davi acertou com uma pedra, você vai acertar com a flecha que Deus tem colocado nas suas mãos. E eu tenho certeza que o Espírito Santo já está trazendo a tua memória, o teu coração, o que é que está nas suas mãos. Qual é a flecha que Deus tem colocado nas suas mãos? Qual é o propósito daquilo que Deus tem te dado hoje? Por que Deus tem me abençoado tanto? O Senhor está te dizendo hoje o porquê. Porque você tem um alvo a acertar. Por que a minha família é tão abençoada? Por que eu tenho tanta bênção? Por que eu provo as coisas sobrenaturais tão fortes dentro de mim? Você sabe o porquê. Porque Deus tem algo para fazer com você naquilo que Ele tem te dado hoje. Só encontra o alvo, acerta, olha para Ele e fala Senhor, eu entendi, é isso que eu preciso fazer e é isso que eu vou fazer. Eu prometo ao Senhor que eu vou honrar o Senhor com a minha vida e eu vou acertar o alvo com essa flecha que o Senhor tem me dado. Repita assim comigo, bem alto. Filhos são flechas. Mais uma vez, filhos são flechas. Amém. Salmo 127. Salmo nº 127. Salmo nº 127. Versículo 3 ao 5. Diz assim, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Como eu disse, antigamente, o fato de ter muitos filhos era um mérito, era uma honra. um pai que tinha muitos filhos, ele era muito reconhecido. E quanto mais filhos, mais reconhecido ele era. Por isso que Ana se entristecia muito, porque ela não podia ter filhos. Então, somente uma mulher poderia gerar filhos, que era Penina, e ela se entristecia muito com isso. Por isso que a Bíblia diz, como flechas nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Então, os nossos filhos, os nossos propósitos, aquilo que temos pedidos ao Senhor, nós temos que oferecer a Ele e acertar o alvo. Amém? João, capítulo 1, versículo 12. João 1, 12. Enquanto você encontra aí, repete, filhos são flechas. Amém. João 1, 12, diz assim, mas todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem em seu nome, mas todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando eu li esse texto que Deus ministrou ao meu coração, eu comecei a me estremecer e falei, Deus, eu sou filho também. eu também estou na aljava e o Senhor está prontinho para te atirar. O Senhor está prontinho para jogar você e acertar você no alvo. Muitos aqui são pais, mas todos são filhos. Nem todos são pais, mas todos são filhos. E o mais lindo e sobrenatural de tudo isso é que nós somos filhos do mesmo Pai. Nós somos filhos do mesmo Deus, servimos ao mesmo Senhor e nós estamos pronto a entrar no arco e acertar o alvo. Só que como os nossos filhos nós precisamos ser aprovados. E Deus tem nos ensinado o caminho. Deus tem revelado a nós a vontade dele através da Bíblia. Deus tem nos ensinado para nós afastarmos do pecado. Filho, se afasta do pecado porque eu tenho um alvo para você, assim como nós entendemos que nós precisamos educar os nossos filhos e ensinar o caminho para acertar o alvo, Deus é assim conosco também. Em todo o tempo, Ele, filho, não faça isso. Filho, não é por aqui. Não vai por esse caminho que esse caminho não vai te conduzir ao alvo. E Deus em todo o tempo nos conduz a palavra, nos corrigindo, nos ensinando e nos ensinando, nos ensinando. E quantas vezes Deus no seu coração estabelece eu quero agora tirar essa flecha, eu tenho um alvo para Ele, Deus tem um alvo para você, você é uma flecha nas mãos de Deus, você é uma flecha na aljava de Deus, e Deus prepara para pegar a flecha, mas o arqueiro também vi, nesses estudos que eu fiz, ele pega, só de pegar a flecha ele já sabe qual flecha ele está pegando, ele conhece a flecha sem ao mesmo ver. E quando Deus coloca a mão sobre você e fala agora é sua vez, ainda não. existe algo para ser transformado, eu vou ter que pegar outra, e Deus pega a outra flecha. Quantas vezes Deus já não tocou em você, quantas vezes o Espírito Santo já não veio sobre você e sobre mim, transformando a nossa vida, pronto a acertar o alvo, mas nós retardamos os propósitos de Deus na nossa vida, e deixamos de acertar o alvo, porque nos afastamos dos mandamentos de Deus. Mas todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Fala, eu sou filho de Deus. Agora fala que nem filho de verdade, eu sou filho de Deus. Agora repita aquilo que nós temos falado desde o começo, filhos são flechas. Então eu quero dizer para vocês que aqui tem um bando de flecha pronto para acertar o alvo. Já tem indo 19 para o alvo, é 19? Já tem 19 flechas prontinhas, irmãos. O nosso senhor pegou a flecha está pronta para atirar. E nós somos os próximos. Nós somos os próximos. Se nós entendemos que nós somos flechas e uma flecha para acertar o alvo ela tem que estar reta. Ela tem um balanço, ela tem as penas que equilibram o caminho, ela tem a ponta, a lança, ela tem um alvo certo. Se a gente entender que somos flechas e precisamos ser balanceados pelo Espírito Santo, a hora que o arqueiro, o nosso Deus, colocar a mão em você, ele vai pegar você na aljava, vai colocar você no arco. E a hora que o Espírito Santo soprar, ele vai soltar e você vai acertar o alvo daquilo que você tanto ansia em teu coração. Eu tenho certeza disso. Se todos aqui somos filhos de Deus, se nós recebemos o Espírito Santo aos olhos de Deus, nós somos flechas. Amém? E se você não recebeu o Senhor Jesus ainda na sua vida, você vai ter a oportunidade hoje de se tornar uma flecha nas mãos de Deus. A pior coisa que existe por um ser humano é ele não cumprir o propósito dele aqui na Terra. O que é isso? A pior coisa que existe por um ser humano é ele viver sem propósito. Sem propósito, sem vida, sem objetivo. Esses dias mesmo eu estava conversando com o Maicon. Cadê o Maicon? Aqui. Tenho liberdade, sei que eu posso falar. O Maicon ele se recuperou na missão Jesus é a Luz. O Maicon viveu durante anos andando pela rua sem propósito. Mas um dia o arqueiro botou a mão na aljava e falou agora você vai endireitar. E o Maicon ouviu a voz de Deus e endireitou a sua vida. E quando o Espírito Santo soprou, ele estava prontinho na aljava para ser liberado porque ele tinha um alvo a acertar e hoje o Maicon está aqui para a glória do Senhor. Porque ele entendeu que ele precisava endireitar o caminho dele. Enquanto ele não tinha propósito, como ele me disse, ele vivia na rua sem propósito, dormia, acordava, não tinha um objetivo de conquista, não tinha foco, não tinha onde chegar. Uma flecha sem alvo não serve de nada. Ela fica guardada há anos, anos. e o Senhor nos trouxe aqui hoje porque ele está mostrando para você qual é o seu alvo. Eu sei que o Espírito Santo já está mostrando para você qual é o seu alvo, já está brilhando nos seus olhos qual é o alvo que você tem que acertar e hoje nós vamos sair daqui determinados a acertar o alvo em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, por favor. Amém? 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 Apóstolo Paulo em Filipenses 3 12 ele diz assim não que já tenha alcançado ou que seja perfeito mas eu prossigo a alcançar aquilo que fui preso por Cristo irmãos quanto a mim não julgo que haja alcançado mas uma coisa eu faço e é que esquecendo-me das coisas que para trás fico avanço para as que estão diante de mim e agora eu acho que Deus tem uma palavra profética para mim e para você aqui eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus em Cristo Jesus o Senhor hoje estabelece sobre nós os propósitos deles na nossa vida e o Senhor nos diz se eu tenho sido uma flecha que não tenho sido endireitada pelo Espírito Santo uma flecha torta não acerta o alvo uma flecha que não for pesada ela não é aceita uma flecha que não é provada ela não vai até o alvo Ana foi provada em todo o tempo e ela acertou o alvo e depois Samuel também acertou o alvo mas todos foram provados pelo Senhor então de repente o que Deus tem permitido na sua vida hoje é porque você está sendo aprovado porque você está sendo preparado para o alvo que Deus tem para você eu não sei se você vai perto ou se você vai longe mas de uma coisa eu sei se nós somos filhos nós somos como flechas na mão do Senhor e uma hora Ele vai nos liberar amém e me criaste para o teu amor depois de tudo eu não sei eu não sei eu não sei